Hey, Jarex, APL, na Routina Nigga Hey, hey Hey, não está na Routina Mano, tudo santo dia Não o bloco está fazendo fascina Com o dedo cruzado para acabar com a dia Para morrer de copse, está com o ganho a pegar Mantique livre, brother, eu vou escorregar Vida é puta, nunca pode negar Mano, a verdade nunca pode cega Não está na Routina Mano, tudo santo dia Não o bloco está fazendo fascina Com o dedo cruzado para acabar com a dia Para morrer de copse, está com o ganho a pegar Mantique livre, brother, eu vou escorregar Vida é puta, nunca pode negar Mano, a verdade nunca pode cega Um de ops, um dez, um dez Jambar de visas, um de de bez Que está visa, mas que ele é de vez Balas está contado, ready para foder Grr, pau, riba desse Nunca que está cheio, só que mestre Anti-Fegueres, anti-PDS Antiques bitches, antiques bitches Que está cansado de correr para buscar trocados O speed foi feito, tem que estar pagado Já ninguém caputo para ser enganado Não estou respeitando para ser respestado Mas beijo e canidade que estou jado Fica de cama, não estou mantido ligado Comente com o mipo que acaba furado Nunca crê, mostrou o nyalado, mancariado Hey, está na Routina Mano, tudo santo dia No black, está faze fascinas Com dedo cruzado para sinta dia Pa moga bobel, gana pega Mantiques libido e brother que escorrega Videi é puta nunca pode nega Mano, hora verdade nunca pode cega Usando a Routina Mano, tudo santo dia No bl with a faze fascinas Com dedo cruzado para sinta dia Pa moga bobel, gana pega Mantiques libido, brother que escorrega Videi é puta nunca pode nega Mano, hora verdade nunca pode cega Ele levanta, na hora verdade e cabo espanta Foi bifes que estritam para janta, tem que te assustir a caçó garganta Aquele que é rutina que anda vizica, foi que ele que me pedi mas foi que ele que não tive Leste puto quem tem que da minha espide, queria independente e que eu gosto de pedir Fazia de meu bro sempre na calada, obs com cops que ta lebanada Que as finham todas as cobalas coxinada, que as porco de sado não te das com pedrada Na hora a mim sonhos nunca ta vacila, bago um por um, riba de que as drillam Está pronto, eu estou depois tudo em finanças, quando é que esta leban, bando chupa pilas Ei, rapaz está na block bro, never day Na descontra a moda l'antra, pa modina prega-te nem moca mãe Ta vivi na stratiça e medo, pa modi se ferro que te deixe-l cãi Tranquilo, mas também fiz igolo, pa mamã se falso de cana te bai Boa fez a solta, tudo te mistiga, moca chora com fome e pronto pa mastiga Todo é cuidado, não dico te pisa, se esgane hoje abo foto na camisa Mas se me ensa na rotina, não vou parar mano até que consiga Toma cuidado, te cubo cortina, se está mal fechado, via me te espiga Ei, ei, ele está na rotina, mano tudo santoria No block, te fazi fascina, co dedo cruzado pa cabaicadia Pa modi cop, te cubo cortina, mantiki libio, brother, co scorrega Vide e puta nunca podinega, mano ora verdade nunca podisega Não está na rotina, mano tudo santoria No block, te fazi fascina, co dedo cruzado pa cabaicadia Pa modi cop, te cubo cortina, mantiki libio, brother, co scorrega Vide e puta nunca podinega, mano ora verdade nunca podisega Grazie Deixa eu 살 bem Quem? 검은ba Obrigado.